Caía a tarde feito um viaduto E um bebado trajando luto Me lembrou, Carlitos, a lua Tal qual a dona do bordel E de a cada estrela fria Com brilho de alta aluguel E no raios Lá numa tabla ou rama ou rosa Chupavam machas torturadas Que sufocou Um louco O bebado com chapéu cor Fazia e reverência e aspiriu Pra noite duro Brasil Brasil Que sonhar Com a volta do irmão bem fiel Com tanta gente que partiu No raro de foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Chora Chora Marias e carices No solo do Brasil Mas sei Que uma cor assim Pungente Não pode ser inutilmente A esperança A esperança Lança Lança Na cor da ponta de sombrinha Em cada passo dessa linha Pode se machucar Pode se machucar Pasar A esperança Equilibrista Sabe que o show de dobra platista Sabe que o show de dobra platista Tem que continuar O 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